é competência do Estado comum à União e ao Município. I – zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas, e conservar o patrimônio público. II – cuidar da saúde e assistência pública da proteção e garantia do portador de deficiência. III – proteger os documentos, obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, paisagens naturais notáveis e sítios arqueológicos. IV – impedir a evasão, destruição e descaracterização de obra de arte e de outros bens de valor histórico, artístico ou cultural. V – proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência. VI – proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. VII – preservar as florestas, a fauna e a flora. VIII – fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar com a viabilização da assistência técnica ao produtor e da extensão rural. IX – promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico. X – combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, mediante a integração social dos setores desfavorecidos. I – registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direito, de pesquisa e de exploração de recursos hídricos e minerais em seu território. XII – estabelecer e implantar política de educação para a segurança do trânsito. XII – formam o domínio público patrimonial do Estado os seus bens móveis e imóveis, os seus direitos e os rendimentos das atividades e serviços de sua competência. Parágrafo único. Incluem-se, entre os bens do Estado, inciso I, as águas superficiais ou subterrâneas fluentes emergentes em depósito, salvo, neste caso, na forma da lei federal, as decorrentes de obra da União. II – as ilhas fluviais, lacustres, não pertencentes à União. III – os lagos em terreno de seu domínio, e os rios que em seu território têm nascente foz, salvo os de domínio da União. IV – as terras devolutas, não compreendidas entre as da União. SEÇÃO IV DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA Art. 13. A atividade de administração pública dos Poderes do Estado e a de entidade descentralizada se sujeitarão aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e razoabilidade. § 1º A moralidade e a razoabilidade dos atos do Poder Público serão apuradas para efeito de controle e invalidação em face dos dados objetivos de cada caso. § 2º O agente público motivará o ato administrativo que praticar, explicitando-lhe o fundamento legal, o fático e a finalidade. Art. 14. A administração pública direta é a que compete a órgão de qualquer dos Poderes do Estado. § 1º A administração pública indireta é a que compete a autarquia de serviço ou territorial, § 2º A sociedade de economia mista, § 3º A empresa pública, § 4º A fundação pública, § 5º As demais entidades de direito privado sob controle direto ou indireto do Estado. § 2º A atividade administrativa do Estado se organizará em sistemas, principalmente a de planejamento, a de finanças e a de administração geral. § 3º É facultado ao Estado criar órgão dotado de autonomia financeira e administrativa, segundo a lei, sob a denominação de órgão autônomo. § 4º Depende de lei específica. § 1º A instituição e a extinção de autarquia, fundação pública e órgão autônomo. § 2º A autorização para instituir, cindir e extinguir a entidade a que se refere o § 14 do artigo 36, sociedade de economia mista e empresa pública, e para alienar ações que garantam o controle dessas entidades pelo Estado. § 3º A autorização para a criação de subsidiária das entidades mencionadas neste parágrafo e para sua participação em empresa privada. § 4º A alienação de ações que garantam, nas empresas públicas e sociedades de economia mista, o controle pelo Estado. § 5º Ressalvada a entidade a que se refere o § 14 do art. 36, ao Estado somente é permitido instituir ou manter fundação com personalidade jurídica de direito público, cabendo à lei complementar definir as áreas de subatuação. § 6º Revogado pelo art. 3º da Amenda Constitucional. § 7º As relações jurídicas entre o Estado e o particular prestador de serviço público em virtude de delegação, sob a forma de concessão, permissão ou autorização, são regidas pelo direito público. § 8º É vedada a declaração de poderes ao Executivo para a criação, extinção ou transformação de entidade de sua administração indireta. § 9º A lei disciplinará as formas de participação do usuário de serviços públicos na administração pública direta e indireta, regulando especialmente. § 1º A reclamação relativa à prestação de serviço público em geral, asseguradas à manutenção de serviços de atendimento ao usuário e avaliação periódica externa e interna da qualidade dos serviços. § 2º O acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre atos de governo, observado o disposto no art. 5º, 10, 13 e 33 da Constituição da República. § 3º A representação contra negligência ou abuso de poder no exercício de cargo, emprego ou função da administração pública. § 10. A autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e das entidades da administração, direta e indireta, poderá ser ampliada mediante instrumento específico que tenha por objetivo a fixação de metas de desempenho para o órgão ou entidade. § 11. A lei disporá sobre a natureza jurídica do instrumento a que se refere o § 10 deste artigo e, entre outros requisitos, sobre, inciso I, o seu prazo de duração, inciso II, o controle e o critério de avaliação de desempenho, inciso III, os direitos, as obrigações e as responsabilidades dos dirigentes, inciso IV, a remuneração do pessoal, inciso V, a alteração do quantitativo e da distribuição dos cargos de provimento em comissão e das funções gratificadas, observados os valores de retribuição correspondentes, e desde que não altere as unidades orgânicas estabelecidas em lei e não acarrete aumento da despesa. § 12. O Estado e os Municípios disciplinarão, por meio de lei, os consórcios públicos e os convênios de cooperação com os entes federados, autorizando a gestão associada de serviços públicos, bem como a transferência total ou parcial de encargos, serviços pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos. § 13. A transferência ou seção, onerosa ou gratuita, de pessoal efetivo ou estável para a entidade não mencionada no § 1º deste artigo, fica condicionada à anuência do servidor. § 14. Lei complementar disporá sobre normas gerais de criação, funcionamento e extinção de conselhos estaduais. § 15. Será de três quintos dos membros da Assembleia Legislativa o quórum para aprovação de lei que autorizar a alteração da estrutura societária ou a cisão de sociedade de economia mista e de empresa pública ou a alienação das ações que garantem o controle direto ou indireto dessas entidades pelo Estado, ressalvada a alienação de ações para entidades sob controle acionário do poder público federal, estadual ou municipal. § 16. A lei que autorizar a alienação de ações de empresa concessionária ou permissionária de serviço público estabelecerá a exigência de cumprimento pelo adquirente de metas de qualidade de serviço e de atendimento aos objetivos sociais inspiradores da Constituição da entidade. § 17. A desestatização de empresa de propriedade do Estado, prestadora de serviço público, de distribuição de gás canalizado, de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica e de saneamento básico, autorizado nos termos deste artigo, será submetida a referendo popular. § 17. Acesse o número 1. 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 A